Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como está o nosso projeto do zero ao milhão. Fizemos o último vídeo em abril e agora em maio, um mês depois, vamos fazer o nosso aporte de 200 dólares do mês e mostrar para vocês como está o nosso portfólio. Então vamos lá, vamos embora para o vídeo. Então vamos lá, gente. Começando aqui o nosso projeto do zero ao milhão. Atualmente nós estamos na Position, na B Swap e na Nome Swap. São as três de faz onde a gente está do projeto do zero ao milhão agora. No último vídeo que a gente fez foi aqui o vídeo do dia 18 de abril, quase 30 dias atrás. E o projeto estava com 12.110 dólares. Sendo R$ 56.475. Está bem pequeno na tela, gente, porque é imagem do vídeo anterior. Desse período aqui, do dia 18 de abril para agora, nós tivemos aí, vamos lá, só para a gente calcular mais ou menos, 18 de abril aqui. Estou no gráfico do Bitcoin. Ok, dia 18 de abril, temos aqui. O mercado, o Bitcoin em si, corrigiu 26%, ok? 26.38% corrigiu o Bitcoin do dia 18 de abril até o dia de hoje. Então vamos olhar no final quanto que o nosso portfólio, como ele se comportou diante dessa queda de 26% em média no mercado, no caso do Bitcoin. Altcoins perderam até mais espaço. Então vamos lá, vamos dar uma passada em cada DeFi que a gente está no projeto. E eu vou mostrar aonde eu vou colocar os novos 200 dólares, que seria o novo aporte desse mês. Então a primeira coisa que eu vou fazer é enviar 200 dólares de uma carteira para a minha carteira do zero ao milhão. Então eu venho na MetaMask, eu vou enviar dessa carteira aqui. Então vamos lá, vamos pegar o endereço da carteira do zero ao milhão aqui. Vamos voltar naquela outra carteira, ok? Que é essa carteira aqui. E eu vou enviar o SDT, vou enviar 200 USDT. Sempre verifique os três primeiros e os três últimos. Coloque o valor para enviar. Ok, vou confirmar. Agora eu vou esperar que esses 200 dólares cheguem na minha carteira do zero ao milhão. Enquanto isso, a gente vai começar a somar aqui a nossa posição e verificar o que tem de melhor nessas DeFis. Ok, já saiu. Então eu já posso voltar lá, que eu já voltei aqui na minha conta do zero ao milhão. Já tenho aqui os 200 USDT. Então vamos lá. Na Nomeswap, que é a principal DeFi do nosso projeto, a gente tem aqui, eu estou nessa farm aqui, onde eu tenho o bônus de hold. Eu já estou com oito dias aqui, porque a gente sempre faz aquele momento. Se tem uma queda acima do que a gente prevê e bate o nosso alvo de saída, independente dos benefícios, eu saio. Depois eu volto a entrar novamente. Então, tenho aqui 27 NMX para retirar. Junto com o que eu venho retirando todo esse tempo, eu vou agora retirar e vou investir. E já vamos somando por enquanto aqui. Vou colocar a minha calculadora e eu já vou somar esse valor aqui. Está vendo? Então vamos lá. Tenho já 5.686,62 mais. Então vamos lá. Já retirei, já está em zero aqui. Agora eu venho em pool, onde eu tenho essa pool, que isso aqui é lucro. Eu estou fazendo juros sobre juros e todo o lucro eu jogo para essa pool aqui. Eu vou colocar em stake tudo que eu tenho de NMX aqui, que eu já venho fazendo retirada. São 107 dólares. Isso inclui os juros e inclui os bônus de hold que eu também estou tendo. Todas essas de faz, o link vai estar aí na descrição. Bem no meio da descrição, logo após os cupons de desconto do curso, tem o link especial, específico, para poder você conseguir utilizar essas de faz. Então vamos lá. Continuando, somando aqui. Vou somar mais 273 e 77, mais aqui eu tenho 2,45. 2,45. Então, total da NMX estamos com 5.962. Outro DeFi que a gente está é BSwap. Ok? Estamos aqui na BSwap. Vamos desbloquear a nossa carteira. Estamos nessas duas farms, dessas duas pools da BSwap. Elas tiveram um pouco de correção natural, porque a maioria do mercado teve. E atualmente, agora então, eu tenho. Nessa pool aqui, que é fixa e é bloqueada, ainda me faltam 41 dias. Mas por que eu bloqueei aqui? Para pegar boas oportunidades de projetos aqui embaixo. Agora, atualmente, não tem nenhum bom. Então, bem, mais 133,25. E aqui, mais 123, está vendo aqui? 123,09. Ok. Gente, lembrando que todo esse projeto, a gente começou com 150 dólares. Tem vídeo, tem uma playlist. Eu vou deixar a playlist aí no card. A gente começou com 150 dólares e ia depositando 100 dólares por mês. Desde janeiro, eu passei a depositar 200 dólares, porque foi quando eu já disse que o mercado já ia começar a corrigir a longo prazo. Então, quanto mais ele corrige, mais o meu aporte é maior. Então, aqui, Biswap. Eu já não estou atualmente na PancakeSwap. Eu estive dando um olhar de algumas farms aqui que ele tem. Essa do Porto ainda está interessante com uma PR de 76%. E o token do Porto ainda não tem, ou seja, não está sofrendo tanta volatilidade. Apesar de que, como muitos tokens e altcoins sofreram, o do Porto também igualmente sofreu aí uma boa correção no mês de maio. A gente tem uma correçãozinha aqui no token do Porto. 18 de abril que digo, que seria aqui. A gente tem uma correção no token do Porto de 61%. Ok. Então, por causa disso, eu ainda não vou entrar. Apesar de que ele já tem 12, 13 dias que ele está aumentando pouquinho a pouquinho. Mas ainda não é a hora de eu entrar. Até porque eu estaria entrando aqui em dois tokens que não tem... Ou seja, todos os dois teriam volatilidade, que seria a BNB e o Porto. É top, top cripto, mas ainda não é a hora de eu voltar aqui para a PancakeSwap. Estive dando uma olhada também na Apeswap, em algumas defais, mas está pagando muito pouco a PR e está tendo muito token volátil. Quando eu coloco as de stablecoin aqui, está me dando muito pouco. Está vendo? 2%, 4%. Com a Frax, que ainda não está tão 100% confiável. A stablecoin e a Frax está pagando 5,49%. O que ainda é muito pouco, né? Então, eu tenho aqui Position Exchange. Estamos atualmente... Não sei se dá para vocês verem bem, porque o site fez um upgrade aí, melhorou. E está muito pequenininho aqui o saldo. Mas eu boto aqui, dá para vocês verem, eu tenho 362 poses aqui nesse protocolo. Então, aqui é onde eu vou colocar os nossos 200 dólares aqui. Eu vou aproveitar que eu estive dando uma olhada. O token da pose parece que teve uma pequena estabilidade nos últimos dias. Aí, praticamente, ele está aqui desde 12 de maio que ele vem se mantendo em uma estabilidade e acumulação entre 30 centavos e 34 centavos. Então, pode ser que os 30 centavos realmente, 31 centavos aqui, tenha sido o fundo que a gente precisava ver dentro da Position. Então, a gente vai entrar aqui na Position, agora com 200 dólares, mais essas poses que eu já tenho aqui no meu saldo, ok? Que são de ganhos que eu tenho feito aqui. Eu continuo na pool de NFT, aqui, ó. Tenho 12 poses para retirar, mas é pouquinho e como paga um bom, uma boa, ou seja, uma fia alta, eu não vou trocar. E tenho esses bondezinhos pequenininhos aqui. Já foi 160 dólares, agora está valendo 31 dólares. Deixa eu dar uma aumentada no site dela, para vocês verem melhor aí. Esses daqui, ó. Já foi 160 dólares, agora está valendo 31 dólares esses da pose. Mas, como eu digo, como temos aí 11, 12 dias de estabilidade, um dos melhores momentos para você conseguir seguir farmando dentro de uma DeFi, é quando o token mantém uma estabilidade aí, ok? Então, do mesmo jeito que eu entro, do mesmo jeito eu tenho possibilidade de sair. Então, a gente vai pegar, vou pegar dos meus 200 dólares e vou colocar uma parte aqui dentro da position, ok? Os meus USDT. Como eu já tenho aqui 126, eu vou comprar 35 dólares em pose e vai dar para fazer o meu token de liquidez como eu quero, ok? Então, vamos lá, vamos confirmar o nosso swap e trocar aqui esses 35 USDT em pose. Eu vou colocar na farm de pose com BUSD. Se você não sabe por que eu não gosto da vault da pose, tem vídeo aí no nosso canal, tem vídeo também lá no canal de cortes, explicando por que eu não invisto na vault da pose, ok? De uma certa forma, para muitos pode ser motivo de alegria, mas eu estou voltando por enquanto, suave, colocando só um dedinho na pose, ok? Ainda não é minha volta completa na position, mas significa que eu ainda não saí completamente do protocolo. E vamos somar, né? Vamos terminar de somar aqui, ó, já está 6.219. Vamos ver no final das contas quanto que eu perdi de acordo com a correção do mercado que o Bitcoin, como eu já mostrei, corrigiu aqui 26% durante esse período. Então, vamos adicionar liquidez agora. Aí, eu vou trocar agora os meus USDT por BUSD. Aqui, ó, vou trocar os USDT por BUSD. Vou fazer swap. Então, agora eu posso vir em liquidity, adicionar liquidez, e vou colocar pose BUSD. Coloca aqui o máximo, ele dá o máximo de BUSD. Eu coloco, faço o meu supply aqui, confirmo, e já terei os meus tokens LP. Beleza, já foi criado o meu token LP, pose BUSD. Agora eu venho aqui em farm. A farm é essa, ó, pose BUSD. Eu aperto em stake, coloco o máximo da minha liquidez, e confirmo. E aí, eu vou estar farmando aqui a 125% de APR, com cerca de 315, 320, eu acho, dólares aqui. Caso, gente, atrase, como está fazendo aqui, você coloca de novo em stake. Primeiro, dá um refresh na página, coloca de novo stake, máximo, confirma, espera abrir a carteira, abriu a sua metamask, você confirma, transação submetida, sucesso, pronto. Eu já tenho aqui, são 312,61, né? Então, vamos lá, adicionar a nossa conta aqui, mais 312,61, mais, ok? Aí, agora, eu tenho a pool de NFT, que agora vamos somar. Então, já estou na farm aí, agora vamos só seguir somando aqui, ok? Ele aqui, ele não fala o valor total, mas você clica aqui em cima, então, eu tenho 103,87, vamos somar aqui, mais 103,87, mais os 30, daqui 30,48 da nossa bondes, né? Da nossa pool de bondes. E por último, eu tenho que somar aqui, eu tenho 11,87 para retirar de pose aqui. Então, mais 11,87. Então, vamos lá. Fechamos aqui a pose, então, já estamos nela novamente, farmando aqui, agora, esperando ganhar mais uns trocadinhos aqui, na position exchange. Agora, por último, colocar a parte que eu tenho em cash, né? Em dinheiro, que está esperando boas oportunidades para fazer boas entradas aí, e a gente conseguir finalizar o nosso projeto do zero a um milhão para ver como a gente está, ok? Então, vamos lá. aqui, BUSD, ó, tem o 4.312, então, mais 4.312, ponto 21, mais esses outros tokens, eu já disse a vocês, eu não vou somar. Tem 7.43 hadas, que dá mais ou menos 3,50, mais 3,50 aqui de ada. Só vou colocar token que venha valer a pena, gente. Tem umas 499 aqui, ponto 15 de USDC, mais 499, ponto 15 USDC. Pronto. Finalizando, então, o nosso projeto, hoje, do zero a um milhão, tem 11.493,87, ok? Então, vamos ver em real quanto dá. No vídeo anterior, eu mostrei que nós tínhamos aqui, ó, dá para vocês verem melhor aí, 56.475 reais. Agora, vamos colocar aqui para a gente ver os, deixa eu colocar aqui, são 11.493,87. 11.493,87. Dá 56.087. aqui, deixa eu aumentar para vocês enxergarem bem aí, tá vendo, ó. Esse é o valor atual. Então, em dólar, nós tivemos aí uma diminuição em dólar, né, do nosso, da nossa farm, de 12.110 dólares para 11.493, praticamente 600 dólares aí, o que dá uma diminuição correção de 5% em dólar. Então, fazendo essas farms, dando nas de faz que eu coloquei, mesmo o mercado tendo corrigido aí 26% no Bitcoin, nós estamos conseguindo ter uma correção de apenas em dólar de 5% na nossa carteira. então, o mercado corrigiu 26% do dia 18 de abril até hoje no Bitcoin e a nossa carteira do dia 18 de abril até hoje só reduziu 5% em dólar, porque em real nós temos 56.087 contra 56.474, o que daria menos de 1% de correção em real. Então, gente, tivemos um resultado fantástico porque todo o mercado corrigiu mais de 26% e a gente em real teve a correção de apenas 1% do nosso capital. Então, praticamente, essas de faz aqui revolucionaram, realmente me trouxeram e praticamente só era position, biswap e nome swap. praticamente só essas 3 de faz e uma parte que a gente tem dolarizado, como eu mostrei para vocês, que a gente tem porque a gente pega oportunidades. Então, gente, é muito importante você ter os seus alvos de realização de lucro, você ter o seu alvo de saída caso você precise, porque dessa forma você protege o seu capital e mesmo o mercado derretendo como derreteu, a correção na minha carteira foi muito pouco, apenas 5% em dólar e 1% em real. E lembrando que eu tenho muito mais cripto agora porque eu estou ganhando os APRs, então elas voltando ao que estava dia 18 de abril, eu já vou ter um ganho muito maior. Então, é assim que se utiliza DeFi, é assim que se faz uma renda passiva em DeFi e é assim que você tem que aprender a fazer. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários se você também está acompanhando o projeto do Zero ao Milhão tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. no próximo vídeo. E aí 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 E aí